Olha, nesse momento aqui a Polícia Civil foi até o interior, por nome Cocal, foi atrás de um corpo e acabou de chegar agora aqui no HGM de Codó, um corpo aí que foi encontrado no interior de Cocal a quase 80 quilômetros aí da cidade de Codó da sede. A funerária juntamente aí com a Polícia Civil trazendo aí um corpo aí do interior Cocal. Está aqui nesse momento a funerária. Qual o seu nome? É Sinema. Seu Jonas, quem foi que faleceu aí? Seu tio? Qual o nome dele? Riba. Seu Riba? Riba. O que aconteceu lá no interior do Cocal? O Cocal disse que ficou fazendo badé no dia todinho lá e meu tio estava na casa com o vizinho conversando. Aí quando ele chegou, meteu a espingarda e atirou logo nele. Quem foi que atirou nele? Foi um, ele atirou lá mesmo o Cocal. Não, 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 o filho dele que veio com ele. Raimundo, né? Que veio atirar, né? Atirou, meu pai estava sentado, ele chegou, botou a espingarda e atirou na boca do meu pai. Qual o seu nome? Josimar. Josimar. Ele prendeu fuga, Josimar? Ele correu. Teve um pessoal lá que não atirou nele para pegar, mas não pegou ele. Amaral Júnior aqui diretamente do HGM. Estamos aqui nesse momento aí para mostrar para os ouvintes, telespectador aí do bloco da sede, Ronaldo Cocás. Diretamente aqui da banda do HGM. Em cima do Lança Notícia.